Olá, estamos começando agora o nosso TJ Regional, edição da tarde, neste primeiro dia útil da semana, segunda-feira, dia 23, saiba o que preparamos para você. Secretaria Municipal de Assistência Social realiza cadastramento para moradores da região do Lago de Tucuruí. Homem é morto a tiros e traficantes são presos no município de Tailândia. O levantamento aponta intoxicação aguda por uso de agrotóxicos em sete regiões brasileiras. O Estado do Pará está na lista também. Concluídas as operações de busca por restos mortais da guerrilha do Araguaia em Marabá, portaria expedida pela vara da criança e da juventude em Tucuruí tenta disciplinar a participação de jovens e adolescentes nas festas da cidade. Estes são os destaques da edição de hoje. Vem com a gente, aumenta o volume da TV, fala para a vizinhança que já começou. É o TJ Regional, edição da tarde, para atualizar o seu dia a dia. E nesta segunda nós também queremos agradecer dia 23 de julho do ano de 2018, a você que se liga com a gente. Nosso muito obrigado, alô amigão, alô amiguinha, os estudantes que estão contando as horas para voltar, né, para acabar as férias. É verdade mesmo, será? Vamos agora trazer para você o primeiro recado dos nossos patrocinadores. Falar para o meu amigo que é servidor público, para quem é aposentado, pensionista do INSS, está precisando de dinheiro, então a facilidade você encontra aqui, na Finanza e Banco Bom Sucesso, o grande área, empreendedor. E lá também, toda a equipe de prontidade para você fazer o contrato em até 72 meses, se você tiver empréstimo em outros bancos. A Finanza refinancia tudo isso com facilidade. O endereço da Finanza é na Lauro Sodré, bem em frente ao posto Cidade Luz. O primeiro assunto que a gente traz na edição desta segunda-feira tem a ver com um homem que foi atingido por vários disparos de arma de fogo no bairro de Fátima, município de Tailândia. A equipe do Portal Tailândia, nossos parceiros, o Josenaldo Júnior especificamente, esteve lá no local. Ele tem informações detalhadas por meio de uma live session, uma transmissão ao vivo feita pela página do portal. Um rapaz de meia idade, que já teria mais de 50 anos, as informações aqui levantadas pela polícia militar. Mas ainda não existem informações precisas porque a vítima não foi identificada. Esse crime aconteceu há poucos minutos aqui no bairro de Fátima, em Tailândia, na noite desse domingo. O carro funerário já está por aqui também, mas apenas a polícia militar já chegou. Muitos populares por aqui, mais um crime, mais um homicídio aqui em Tailândia. Esse homem que ainda não foi identificado com pelo menos cinco tiros aqui no bairro de Fátima, na entrada da casa que ele residia aqui. A vítima não foi identificada, a polícia ainda não tem informação sobre o nome da vítima. Ao que tudo indica, ela não tem parentesco aqui em Tailândia. Moraria apenas com alguns conhecidos, um ou dois conhecidos aqui nessa casa, aonde ele foi executado, ok? Situação em município de Tailândia que tem aí amargado números de violência, homicídios, latrocínio, roubo de toda a ordem, né? Tem que ter uma mudança nesse quadro, já já inclusive vou falar sobre o trabalho da polícia que prendeu traficantes também. Mas antes disso, quero falar pra você, se você quiser ver melhor o nosso TJ Regional da Tarde naquela telona em HD, olha só o que você encontra no Eletro Mateus neste verão. Promoções de verão no Eletro Mateus. Televisores, tem refrigeradores, liquidificadores, condicionadores de ar, ventiladores e muito mais. Não perca tempo, além de televisores, home theaters, hacks e muito mais. Vai lá você também. Eletro Mateus é fácil de achar, é na 7 de setembro em frente ao poliesportivo. O trabalho da polícia conseguiu colocar atrás das grades dois suspeitos de tráfico de drogas. Você vê imagens na tela aí agora, olha a camisa do cara já lá com, como é que é o nome desse aí? São os metralhas, né? Os irmãos metralha no desenho. Dá uma focada aí produção, olha só. Tá lá escrito assim, ó, família sem lei, né? Isso, o que que é isso, minha gente? Então, o exterior do cara já revela um pouco do seu interior também, sem querer falar de estereótipos, né? Mas olha aí, 25 papelotes de cocaína, tem também dinheiro. O outro tava com um tablet de maconha. Eita, rapaz, e eu fazer o que com isso aí, né? Olha, o tráfico realmente é uma questão de saúde pública, mas também de gente que poderia estar procurando qualquer outra coisa pra fazer, né? São dois acusados ainda sem identificação, mas a polícia foi quem conseguiu colocar as mãos nele e a gente traz nas próximas edições atualizações a respeito da identificação. Vou agora chamar um rápido intervalo, depois nós vamos falar sobre agrotóxicos, o terror da intoxicação, que atinge sete regiões brasileiras, dentre elas, a que tem o Estado do Pará. Já voltamos, minha gente! Eita, que coisa boa! Segunda-feira, todo mundo animado, motivado, doido pra trabalhar. É uma pena que muita gente, infelizmente, não está com possibilidade, pela falta de oportunidade, mas olha, fé em Deus, fé na vida, agiliza, creia, vá à busca, vá em busca, porque com certeza essa porta vai ser aberta. Agora, falando de porta aberta, que tal se você investir um pouco mais pra você aumentar essas chances de sucesso? Dizem que o sucesso é encontro da oportunidade com a preparação. Por isso mesmo é que a Uniplan está presente em Tucuruí. É uma universidade de altíssima credibilidade com o propósito de ajudar você a brilhar nesse mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Então, pedagogia e administração têm várias áreas pra você escolher. Detalhe, o vestibular na Uniplan é gratuito, exatamente. A matrícula apenas R$ 50,00 e as parcelas a partir de R$ 169,00. Gente, é a grande oportunidade. Não dá pra deixar passar. Diga sim pro seu sucesso. Vá agora mesmo até a Uniplan. Tem um 0800-725-0045. Você obtém todas as informações necessárias e também o site. Aqui você pode, ponto com, ponto BR. Falar o que mais depois disso, né? Uniplan é uma empresa do grupo Unip. E o levantamento mostra que a contaminação, a intoxicação por agrotóxicos atinge sete regiões brasileiras. E pasmem, né? Tudo que a gente come em função da produção não ser prejudicada por conta de insetos e outros têm comprometido a saúde, tanto dos trabalhadores rurais, quanto dos consumidores finais, que somos nós. A Ayane Brito, traga mais detalhes pra gente sobre isso. O Gustavo cultiva hortaliças há quatro anos. Pra fazer o controle de pragas e doenças na lavoura do pepino, da alface e do feijão, ele usa agrotóxicos. O primeiro problema foi o pulgão, que deu no pepino, que vocês estão vendo aí mesmo. O preto é tudo as folhas e não produz nada. O que eu estou controlando mesmo é que é com produto químico. Na hora que você vai aplicar, vai pulverizar, você toma cuidado? Toma sim. Quais são esses tipos? Usa máscara, uso luva, roupa de mão comprida, calça, bota. É, mas mesmo com esse cuidado, o produtor de hortaliças registrou mal-estar pelo uso de agrotóxicos. Deu uma tontura, dor de cabeça e de noite a gente se dá aquele cansaço demais. Eu também que já é do produtor que a gente se sente. O Gustavo não é o único. Segundo o levantamento feito por uma organização internacional, há intoxicação aguda pelo uso de agrotóxicos em pelo menos sete localidades do Brasil. Bahia, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás e aqui no Pará. De acordo com a pesquisa, os pesticidas vêm sendo pulverizados sem respeitar os limites de pelo menos 500 metros até vilas, bairros e mananciais de captação de água para abastecimento. No rótulo dos agrotóxicos, a indicação de perigo é feita com cores. Extremamente tóxico é o alerta na cor vermelha. Altamente tóxico na cor amarela. A cor azul indica que o produto é medianamente tóxico e a verde, que é pouco tóxico. Muitos produtores rurais ainda buscam por informações técnicas para mudar do cultivo tradicional com o uso de agrotóxicos para o cultivo orgânico. A preocupação é com a saúde humana e também com o meio ambiente. Infelizmente, já estou começando até a mexer com a parte orgânica já também. Então, cada vez que ontem me ensinar um produto, folhear para poder passar, vou começar já a partir de hoje. Estou começando já. O seu Dacírio Vronsky, em Medicilândia, deixou o veneno para trás há mais de 10 anos. Faz o controle natural na lavoura cacaueira. O agricultor acredita que o cultivo orgânico é a solução para se ter na mesa produtos saudáveis e ganhar bônus também com a natureza. Uma mudança muito, muito maravilhosa, muito boa, né? O cacau nosso da Amazônia, o cacau da Amazônia brasileira, ele é muito aceito no mercado. É um fabricado de chocolate dos mais nobres da história chocolateira do mundo. Vale ressaltar que existe uma necessidade. Vai manipular alimentos. Primeiro, lave as mãos, né? Lavar as mãos com sabão e tudo mais. Depois, vai pegar frutas, legumes, seja o que for, o arroz que você vai cozinhar, o feijão também. Lavar bastante, né? As donas de casa sabem muito bem disso, mas não custa nada lembrar. Inclusive, a esses aspirantes, a Masterchef, falando nisso, deixa eu mandar aqui um grande abraço para o grande Francinaldo. Ele entende tudo também disso aí. É o grande Maranhão. Agora, deixa eu falar aqui o seguinte, deixa eu falar aqui o seguinte. Hora de prestigiar quem? Os nossos telespectadores. Tem áudio, põe na tela. Gente, imagina a situação. A gente barraqueira aqui no fundo. É uma sacanagem isso. O pessoal da Eletronorte tem que tomar uma providência de avisar a gente quando a água for crescer assim. Não pode isso acontecer. Água, mês de julho, nós estamos na praia. O barraqueiro todo na praia. Todo mundo na praia. Sacanagem, palhaçada do pessoal da Eletronorte. Quero que vocês divulguem isso aí. A água aqui invadida. A gente está tudo na canoa com as coisas da gente. A gente vai perder as coisas da gente com essa água imensa. A gente tem que avisar a gente o dia que a água vai crescer para a gente poder tomar uma providência. Isso é sacanagem. Oi, Ivan. Aqui é a Daniela da Penhão. Quero mandar um abraço para minha avó Maria Alice lá do Liberdade. E para o meu avô Raimundo. Obrigado a todos vocês que mandaram aí as mensagens. E detalhe, né gente, essa situação aí da usina hidrelétrica, da elevação sem previsão dos níveis do rio, parece que já existe, né, uma série de avisos antecipados aí, porém, é necessário aprimorar essa comunicação com os ribeirinhos. Sobretudo com esses produtores, esses pequenos empreendedores que nesse período têm a praia como sua fonte de renda. Põe as imagens na tela aí para a gente também, vamos lá. Gostaria de mandar um beijo para o meu pai, Júlio César, diz aqui, a nossa telespectadora, Júlio César da Intucuruí. Com muitas saudades, está na Bahia. Olha, estão acompanhando pelo YouTube. Obrigado a você que deixa lá a sua curtida, o seu comentário também aí no YouTube. Nilvan, Rua J, Jardim Paraíso, a água só chega. A água só chega às 18 horas, fica a noite toda. Quando é 6 da manhã, já vai embora. Agora, quero que você peça, peça, quero que você peça para quem comanda esse setor, que dê uma flexibilizada disso aí. Ok, vamos falar assim. Bairro Santa Mônica, ligado no programa, manda um abraço para mim, Cristiane, meu cunhado Marcelo, Diego, grande Diego. Valeu aí no Santa Mônica. Boa tarde, Nilvan. Aqui é o Júlio do bairro Nova Conquista, todos do hipermercado. Abraço para vocês, obrigado pela audiência. Olha aí o Cairo, o Adriel, esse menino sorridente do Jardim Alcobaça. Carol, no bairro Nova Conquista. Manda um alô para a sua mãe, Sueli, seu irmão Lucas e também para Axa, que é a filhinha dela também. Olha, tem mais gente boa mandando alô. Deixa eu ver aqui quem mais. Manda um abraço para mim, Felipe, Anderson, Tati, bairro Santa Isabel, em peso ligado com a gente também. Alô para Solange e família, bairro Nova Conquista. Tem mais, tem mais. Manda um abraço para o Gabriel, irmão da Suene, Marcelo da Vila. Alô, Marcelo da Vila, todos vocês. Abraço para a Lindalva, do Getate. E tem também um abraço aí para o Serra Azul, todo o pessoal do Serra Azul. Nosso, muito obrigado. Olha o Adriano Vilhena aí também, ligado com a gente, aproveitando e fazendo o mexanzinho aí, né? Depois manda o Jabá, viu? Eita, Adriano Vilhena aí. Manda um oi para a minha mãe, Francilene, do Serra Azul. Tá mandado, mas tem mensagem demais nessa segunda, hein? Rua Getúlio Vargas, entrada da Transcametá. Sem iluminação, muito assalto, roubo, malacos usando drogas. A coisa tá preta, a coisa tá preta, diz aqui o telespectador. Quem mais? Deixa eu ver aqui quem mais. Um alô para Dani, que tá viajando para Cametá. O Lucas, do bairro Beira Rio, para finalizar. Quando você falar no TJ, lembra da estrada do aeroporto. Tá um caos de tanto buraco. Olha, não vou apenas falar no TJ, mas já levei este assunto. Claro que outras pessoas também já levaram. A própria autoridade máxima do município foi o prefeito Arthur Brito. Esse assunto já tá mais do que revisado, mais do que pedido. Vamos agora aguardar a execução da obra. De qualquer forma, conte com a gente. O povo no TJ, falar aqui agora para você de parar fogo extintores. Você que está precisando de extintor novo ou recarga, tanto automobilístico quanto predial. Você que tem máquina pesada, tratores, caminhões e muito mais. E sabe da importância. Isso tá previsto na lei, né gente? Tem que ter. É para prevenção do seu patrimônio. Agora, fez aí um piso com declive e tudo mais, qualquer coisa. Tem que sinalizar. Fale com o Joãozinho Guimarães, que tem fitas antiderrapantes. Tem também placas, rota de fuga, sinalização. Placas para tudo que é sinalização, né? Para fogo extintores, Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Agora a gente traz informações a respeito do fim das buscas por restos mortais que seriam oriundos. Teriam surgido aí durante a chamada Guerrilha do Araguaia, numa tentativa frustrada de implantação do regime comunista aqui, a começar pelo interior do Brasil. Parece que não houve muitos achados, né? Vamos agora com a colaboração dos repórteres da TV Correio de Marabá. O trabalho de tentativa de localização e identificação de pessoas que lutaram contra a ditadura militar no Brasil durou três dias e foi encerrado no final da tarde de quarta-feira. Em uma operação bastante complexa, em busca de restos mortais, todo o trabalho aconteceu nas dependências de uma residência, localizada na Vila Itacaiunas, núcleo Cidade Nova. Com a ajuda do proprietário da residência, uma equipe formada por mais de 20 profissionais, fizeram análise e serviço de garimpagem do solo. Isso porque há mais de seis anos, o proprietário, ao realizar serviços de reparo na residência, se deparou com uma situação fora do comum. Com o pedreiro me relatar o que ele tinha encontrado dentro do buraco que ele estava fazendo para uma fossa, eu procurei as autoridades em Marabá. E não, não, vamos dizer assim, não vieram. Depois disso, o homem procurou ajuda, no intuito de entender o ocorrido. Estive conversando com alguns universitários, e daí então eles orientaram que fosse para a Defensoria Pública Federal, e lá foi registrado, então só aí o processo começou a andar. O trabalho realizado na casa dele faz parte da primeira expedição do ano na região do Araguaia. Na residência, os trabalhos foram encerrados, sem achados quando o assunto se refere a material humano. Dentro do que nos foi relatado, do ponto de vista pericial, do trabalho de geofísica, trabalho extremamente técnico, depois do trabalho de escavação com antropologia forense, nós, enfim, delimitamos toda a área nesses três dias, e não foram encontrados restos humanos, ou seja, material ósseo humano. Então nós vamos consolidar os dados, fazer um relatório, e do ponto de vista dessa missão, ela está encerrada. Mudando de assunto, mas como é TJ regional, ou seja, a gente aborda as questões regionais, você viu aquele caso bizarro, tenebroso, do município de Paragomir? Primeiro, o sujeito tem fotografias desses bandidos aí, inclusive, desses caras que são fascínoras, porque mataram, tentaram matar várias crianças, assim, indiscriminadamente, sabe, a revelia. Escuta só, o Roque, esse cara que está aí, por represá-lhe a sua ex-namorada, que teria terminado a relação, deu pão com chumbinho, chumbinho para as crianças. Havia uns cinco crianças. E aí, olha só, mais detalhes agora para você, mais detalhes agora para você. A polícia conseguiu prender o homem que estuprava as suas duas sobrinhas na localidade de Cambuatã, zona rural da cidade de Paragominos. Os crimes de Francisco Pereira da Silva, conhecido como Tio Chico, foram descobertos quase que por acaso, logo após outro crime cometido contra cinco crianças, entre elas, as duas sobrinhas do acusado, vulgo Chico, que foram envenenadas por Roque, no sábado, dia 21. A polícia descobriu que as meninas eram abusadas, mas foi encontrado e preso no domingo, dia 22, na Vila Palalaica, zona rural de Pichuna. Com isso, tanto Roque, que envenenou as crianças, quanto Chico, estão presos. Os dois crimes não possuem ligações. Roque dos Santos, essa foto que você vê na... foi preso no último sábado, depois de envenenar cinco crianças na cidade de Paragominas, sudeste paraense. Após ser preso, o homem confessou o crime. Ele disse ter dado pão com veneno de rato às crianças por vingança contra a sua ex-namorada, que era mãe de três das vítimas. As outras duas crianças moravam na vizinhança e estavam brincando no local. Uma das vítimas, que não era filha da ex-namorada de Roque, não resistiu e faleceu na madrugada do último sábado. Foi, entretanto, durante o atendimento médico, às crianças que outro crime bárbaro veio à tona. Após exames, a equipe de médicos da UPA de Paragominas constatou que as duas crianças, entre elas a que faleceu, que brincavam com as filhas da ex-namorada de Roque, eram estupradas. De acordo com a polícia civil, a investigação apontou o tio das vítimas, o Francisco Pereira da Silva, esse da tela aí, como o autor dos abusos contra as próprias sobrinhas. Ele ainda tentou fugir, mas foi preso em Pichuna, conduzido à 13ª seccional da cidade, onde presta depoimento na noite de domingo. Bandidão, hein? Até mesmo o crime tem o seu código de ética. E isto não vai ficar barato com esses caras quando chegarem no presídio, né? Lá eles dizem assim, manda ele aqui pra nós, aqui ele vira mocinha. Ó, bem, aí é o outro assunto. Vou chamar o intervalo. Depois nós vamos falar sobre uma ação da Secretaria de Assistência Social para cadastramento dos moradores da região do Lago. De volta, minha gente, nessa segunda-feira entusiasmada, bonita de se ver e de se viver para falar para você de sorriso em primeiro lugar. Falar da Pop Dentes. Olha, esses profissionais realmente são dedicados, fazem com amor o que fazem, o precinho é camarada. Se você está precisando fazer um diagnóstico, colocar um aparelho ortodôntico, quem sabe uma prótese, tudo isso com rapidez, agilidade, credibilidade e a qualidade, né? Você ficar com um sorrisão mais bonito, é Pop Dentes sempre uma perto de você. Lauro Sodré em frente ao Bradesco. O Paco Martins conversou com a dona Risonete Lousada. O assunto da pauta tem a ver com o cadastramento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e tem a ver também com tentar agilizar a eletricidade nas ilhas. Pois é, e nesta segunda-feira acontece uma reunião no lago de Tucuruí para tratar sobre a implantação da energia. E aqui com a gente está Risonete Lousada, que é uma das representantes dos moradores e vai falar para a gente qual o objetivo dessa reunião, o que irão tratar nesse local. É verdade, Paco. Segunda-feira, agora, dia 23, vai acontecer o encontro dos pessoal da ação social, que vai fazer o cadastramento, que é o cadastro único, para ver as famílias que estão na baixa renda. Esse cadastramento foi a doutora Adriana, que pediu na época com o doutor Charlie. A reunião foi dia 10 do 5, no mês de maio, para fazer esse cadastramento através da ação social. Foi em Belém a licitação, então a rede Celpa já tem o resultado, já deve dar essa semana, mas a partir da primeira semana de agosto teremos já a nossa instalação dentro do lago. Eu acredito que vai ser uma energia de qualidade, os pessoal podem ficarem tranquilos aqui, olha esse sol aqui, é lindo, né? A natureza, então, é uma energia de qualidade para nós. Nós vamos ter um básico, a gente vai ter, depois pode melhorar, quem quiser mais energia, tem como melhorar. Importantíssimo, né? Isso aí é um sonho de toda a população, principalmente os ribeirinhos. São 1.100 ilhas espalhadas pela região do Lago de Tucuri, muitas delas sem este benefício tão importante e incoerentemente, no quintal da usina hidrelétrica, né? Carajás da Sorte, para você preparou premiações sensacionais, olha na semana passada o que teve de gente querendo ganhar aqueles dois carrões, aquelas motos e o giro da sorte. Essa semana não é diferente, adquira já você também o título de capitalização, a contribuição premiável Carajás da Sorte. Ajude o Centro de Recuperação Emaús e ganhe você também, hein? Olha, a sorte está sorrindo para você, vai lá e aproveite. Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Hora de falar agora sobre uma portaria expedida pela Vara da Infância e da Juventude em Tucuruí, numa tentativa de disciplinar a participação de jovens e adolescentes em bailes, boates, enfim, nas festas da cidade. Nossa repórter conversou com Wendel Magalhães, representando o Conselho Tutelar nessa matéria. O Conselheiro Tutelar, Wendel Magalhães, explica que dois momentos são destacados na portaria nº 02, barra 2013, da primeira Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de Tucuruí. Essa portaria é uma portaria judicial expedida pelo Juizado da Infância e Juventude do município de Tucuruí. Ela vem regulamentar o artigo 149 do Estado da Câmara de Adolescentes, que diz que a autoridade judiciária é que vai disciplinar a entrada e permanência de crianças e adolescentes acompanhados dos pais. Na portaria, ela é bem clara em dois momentos. O primeiro momento, ela diz que a criança e a adolescente não poderão participar de bailes, festas, promoções dançantes, sem estarem acompanhadas dos seus pais ou o responsável legal. Um segundo momento é o adolescente entre 16 anos e 18 anos completos, ele poderá participar dos eventos desde que ele tenha uma carteira de acesso. E essa carteira de acesso tem que ser pedida, solicitada no Juizado da Vara da Infância e Juventude do município de Tucuruí. Essa carteira vale por um ano e tem que ser os pais que têm que solicitar na Vara da Infância e Juventude e levando aí uma foto 3x4. A responsabilidade de fiscalizar quem adentra os seus estabelecimentos, as festas, é do dono do estabelecimento ou do empresário. Ou seja, é ele que tem que pedir a carteira de acesso, pedir a carteira de identidade para ver se aquela pessoa que está adentrando não é menor de idade. Lembrando também o seguinte, que não é só o empresário que é multado, aquele dono do estabelecimento. Eu tenho um estabelecimento de festa, eu alugo para um terceiro, se for fragado adolescente, desacordo, criança e adolescente, desacordo com a portaria judicial 02-2013. Tanto o empresário que está realizando a festa como o dono do estabelecimento, eles vão ser multados na sua proporção da sua culpa. Importante isso aí, hein? Agora, pais não podem se eximir, tomar as rédeas dos filhos e saber com quem estão, onde estão, etc. Vou falar agora para você da Unopar. Gente, a Unopar está cada dia inovando mais, hein? Muita gente está fazendo vestibular aí da Unopar. A carreira dos seus sonhos, a rentabilidade dos seus sonhos, aquilo tudo que você deseja adquirir para ter uma vida mais feliz, mais cômoda, mais conveniente, produtiva e cheia de conhecimento. Gente, tem que investir em formação acadêmica, né? Falo para você da Unopar, localizada ali na rotatória da Coab, no Trevo, entre Santa Mônica, Coab, Bela Vista e tudo mais. Falei, Unopar, graduação digital. Vou ser digital até na hora de estudar. Muito bem, chegamos ao final da edição de hoje, dessa segundona. Obrigado pelo carinho da sua companhia, sintonia e audiência. Amanhã é nóis, hein? Depois do SBT Parra. Tchau.